Chega a ser hilária a situação. Sim, a Cade vai esperar pra fazer o seu segundo ban, né? Tá aí, Lissin, Nidalee, Lissin, então banidos. Vamos ver então agora o primeiro barra segundo, como a gente comentou. Cassantin, perde-se um ban porque o campeão é extremamente forte. E a sua O, e agora? O ban que a Cade pensa que foi o principal problema da partida passada ou que a Cade pensa que vai ser o principal problema da comp, dá cabo. Tem muita coisa boa. Talvez o pick nem que seja o melhor, mas o que quebra a composição. Isso, isso. Mas eu acho muito difícil, Tixi, é porque vários campeões de League of Legends são substituídos por outros kits de campeões, né? Nós temos 100 mil. Meu Deus, é campeão pra caramba, Tixi. Não tem como, não é Somba, Fizz, olha só, nem foi um campeão da composição que eles utilizaram. Mostra uma Oriana interessante, já fecharam a Oriana, Gragas ainda aberto. Será que o Malo nos surpreende e traz esse Gragas agora na mão dele? Poderia ser interessante, vamos ver. A Pain fez first pick Oriana também na partida que perdeu, né? Da CNB, não foi uma das melhores opções, mas tá aí. A Kabum repete, faz first pick na Oriana. Vai pensando, creio mesmo que a Kabum quer a mesma ideia de comp da passada. Tudo bem que eles podem não pegar, por exemplo, o Kog, a Vi, o Gragas, mas eles querem a mesma possibilidade. Por exemplo, substituir o Gragas por uma Shyvana, entendeu? Vai tentando trazer ali campeões diferentes que fazem, que tem a mesma função. Exatamente, eu vejo, por exemplo, entre os ADs. Nossa, a baninha AD é muito perigosa, porque N ADs conseguem fazer N funções parecidas, né? O Gragas, então, foi realmente a escolha da Kate, talvez até pra tirar do próprio Lap. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, a Kabum tava ciente, né, que poderia perder. Olha só, tiraram dois campeões da composição da Kabum. Fixinha, a Kate Stardust tá respeitando a Kabum. E a cara do Duns não foi muito feliz, não, quando eles picaram a Morgana. O Duns fez uma cara de... eu queria, eu queria essa Morgana. Tem a NAMI, né? Sim, tem a NAMI aberta. Que pra muitos é tido até como mais forte que a Morgana em diversas situações. Tem o Thresh também, tem a Leona, né? Então tem alguns campeões bem interessantes. Vamos ver, faltam 30 segundos pro time da Kabum definir aí mais dois campeões. E aí terá no total três no seu time. E já Lap e Mylon na tela pra vocês. Sleip na esquerda, Mylon na direita. Vamos esperar. Vamos lá, Tichinha. Bom, eles passam uma fiora aí da Nagorno, mas evidentemente não vai fechar ela. Saudades, Fiora. Quem sabe um dia apareça aí. Ele mostrou um Terry, que depois uma fiora. E agora tem nove segundos pra definir. Leip vai conversando ainda. Parece que não tem uma decisão. O time da Kabum mostra a NAMI como você comentou. E Jarvan quarto. É que não tem pra onde ir atualmente nesse 4.12, ou melhor, no 4.12, que atualmente a gente tá no 4.12, mas o patch do campeonato é o 4.11. NAMI e Morgana, os dois suportes conseguiram dominar do que a gente tem de melhores opções. Trash já não aparece tanto mais. Leona muito menos. N desapareceu há algum tempo. A Karma desapareceu também. A N desapareceu. Então, a N e a Karma, né, no caso. Esses suportes que também tinham um bom poder de habilidade. E acaba que você não tem muito pra onde ir. Ou você vai com o NAMI ou você vai com o Morgana. Geralmente quem pega um, o outro já devolve. O Mylon vai chamando ali, vai conversando. Podemos ter Lucian na mão do BRTT e Elise na mão do Winged. Cara, o Winged, ele gosta muito da Elise. Sempre que dá, ele tá jogando de Elise. Tem alguns jogos que ele vai bem, tem outros jogos que ele vai mal. Mas mesmo assim... Olha só, se eles pegarem Elise e Lucian, o último pick vai ser do Midlander. Mesmo sabendo que vai enfrentar a Orianna. Então, significa que o Snow quer saber o que ele vai enfrentar inteiro. O time inteiro da Kabum. Olha, Kog está aberto. Esse tweet aí seria talvez a melhor escolha. Ele mostra uma Tristana, agora o Minerva. Não trouxe ainda Tristana hoje. Na verdade, ele jogou quatro partidas hoje. E foram três de Jinx e uma de Kog agora. Creio eu que ele vai pegar alguma coisa com um pouco de escape, viu, Toboco? O que é que set, X? Acho que a Tristana é a melhor escolha pra ele no momento. O tweet ainda tem a invisibilidade, mas não tem o salto que a Tristana... Que é necessário pra Tristana. Então, se ele pegar, por exemplo, o Kog, pode ser bem complicado pelo fato de ter o Gragas, como você também comentou. E uma coisa que, quando os jogadores perceberam aquela faca de stat, ele vai fechar o tweet, né? Ele vai terminar o comentário. Bom, o tweet está fechado para o Minerva, campeão late game, extremamente forte. Tem aquele alcance super gigante. Olha só, a Lulu, desculpa, a Lulu top. Então, para o Lep, teremos um confronto curioso, então, entre Gragas versus Lulu, que remete até às vezes à mid lane, né? Sim, sim. Lembra aí a época que o Gragas era mais jogado na mid lane, a Lulu também. A Lulu está sendo bem mais utilizada no 4.11. Desculpa, no top, no 4.11. Então, vamos esperar o último pick agora do time da Kade para finalizar sua composição. Lupe vai escolher o mid, o campeão que vai para o mid, para o Suno. Gente, é bem interessante a gente reparar a proteção. Não do tweet, a proteção que se jarman terá. Por quê? Mesmo quando você faz Lulu top, a ideia da Lulu permanece de suporte. Como assim? Ela vai fazer a build para dano, lógico, vai dar muito dano. Mas dentro do contexto, dentro do competitivo, você ainda vai ter o critério que essa Lulu, ela tem o papel de dentro da Teamfighter e do seu Tirit. Não de dar da Nisim, de dar escudo, dar esteroid, usar o ultimate. Então, já vai ter escudo da Orianna, vai ter crescimento virente da Lulu, vai ter escudo da Lulu, vai ter esteroid velocidade de movimento para acertar o combo. E o Cataclisma. Olha, o Dana Gorn está muito bem protegido. Por quê? A Nami vai ficar, teoricamente, colada do lado do tweet. Sim. E o tweet, o do Uta, 850 de alcance, o maior alcance do jogo. Olha, vai ser difícil aí de pegar o Minerva. E o outro Minerva agora vai mostrar um novo campeão para todos os espectadores, inclusive para nós, narradores. E vamos ver. De Kog, mostrou um bom desempenho. Jinx, era a zona de conforto. Como ele será de tweet? Tá aí, o time da Cade Stars também vem com uma composição. Repetem ali o Twisted Fate. E também a Elise. Mas tem o Gragas no top. O BRTT vai de Lucian. E o suporte loop vem de Morgana. Interessante, tem o escudo. Vai dar uma proteção bacana para o BRTT e para o Suno. Mas a team comp da Kabuto, se você for pegar, o tweet pode ficar invisível, levar a bola da Orianna. O Jaren pode pular rapidamente. Leva a bola da Orianna, junta todo mundo, enquanto o tweet está ultado, perfurando com 850 de range. Então, tem uma sinergia bem complicada para o time da Cade. Do outro lado, a Cade tem o ultimate do Gragas, que pode separar tudo isso. Uma curiosidade. O pessoal ainda não viu, mas olha quando entramos no jogo. Tanto o Dance quanto... Ah, o Minero mudou no último segundo para a barreira. E o Minero ia também com o Curar no último segundo, muda para a barreira e o Dance com o Curar. Muito sustento nessa dual lane. Muito... Como eu falei, o Minero vai ter proteção da Nami do lado dele. Vai ter barreira, vai ter Curar. Tem o próprio Curar da Nami. Olha, se o time da Kabuto sobre a lutar muito bem, fazendo uma boa iniciação com o Jaren e protegendo ele. Lógico, a Orianna lutando, a Lulu também. E atrás, o Minero saber se comportar, se posicionar com esse tweet e o Dance fazer o seu papel, pode complicar muito a situação da Kate Starrs, que só traz apenas dois campeões da última composição, que são justamente de Sunou e Winged. Tá aí, então. Já vamos entrar na partida, vamos ver os itens iniciais. Então não é já já, é agora. Vamos que vamos, bora para o jogo. Lembrando, Cabo 1, Kate 0, segunda partida dessa melhora de 3. Vale vaga na grande final da final regional para enfrentar o time da CNB. Fica repetitivo, porque... Se chamar o final regional, que dará a vaga para o torneio das novas regiões, ou enfim, qual o pessoal mais convencionou, o International Wide Card, que o Brasil já participou no ano passado, bateu na trave, quase conseguiu a vaga para o Mundial, perdendo 2x0 para a Game Gear. Na época foi a Pain. Dessa vez, ou será, como eu falei, ou será a Kate, ou será a Kaboom, ou será a CNB. Não vai ser repetir a Pain no International Wide Card. Exatamente. Não vai ser repetir a Pain no International Wide Card. Uma curiosidade que se a Pain, desculpa, se a Kaboom consegue a vaga para a final, a gente só terá a possibilidade, ainda podemos ter bicampeões de CBLOL, porque a Lox e a Mana foram campeões pela VT e a Nox. E se a Kaboom vencer, sim, é inédito. Os 5 jogadores serão pela primeira vez campeão brasileiro. E será uma final inédita, se isso acontecer. E seria uma final inédita também, CNB e Kaboom. Kaboom contra a CNB. E vamos ser sinceros, se existisse apostas, meu Deus, tinha quantos porcento em CNB e Kaboom? São CDs 3 e 4. Sim, sim. É teoria, você tem a tendência a apostar no CDs 1 e 2. É a final completamente inesperada. Concordo com você, Tobô, que o time da Kaboom está pronto para essa segunda partida. Eles querem terminar agora. Já a Kate não. Quer mostrar que o treinamento na Europa valeu a pena. Quer mostrar que todo o investimento feito no time também valeu a pena e está pronta para tentar levar para a terceira partida. A gente pode ver que o time da Kaboom está todo ali naquela moita, preparando uma invasão. Mas vamos todos serviços ali. Já era. Pings já aconteceram para recuar. O Mylon já voltou. Foi instant turn o fallback. Ele ainda recua. Recui para... Na hora do momento que eles viram os 4 passando. Bom, o vermelho vai ser roubado. O Winged, então, vai ter aí uma vida um pouquinho mais complicada. Não vai ter esse vermelho inicialmente. A inversão é feita pela equipe da Kaboom. Então, teremos Tweet e Nami na rota superior. Enquanto que Lucian e Morgana na rota inferior. Está aí, então. Lucian e Morgana na tela. Vão congelando, fazendo o freeze da lane ali. O BRTT e o loop. Somente dando o último ataque. O Winged e o Mylon vão andando juntos. Normal, igual a gente viu na primeira partida, né? O jungler e o top laner andando ali de mãos dadas. Para conseguir mais experiência e acabar conseguindo invadir a jungle também. Como a gente viu, Daragord roubou o vermelho junto com o Leip. E aí, fez os Spectres também. Exatamente. E olha, ele vai agora roubar o vermelho, né? É a rotação comum. Ainda mais que ele também vai ter a ajuda do Mylon. Está sendo visto o vermelho sendo feito pelo Winged e pelo Mylon. Então, no final das contas, as duas equipes têm ciência do que está acontecendo. Bom, Toboco. O time da Cage Stars com o Double Buff na mão do Winged. No corpo do Winged ali. E o Mylon, eles recuam. Muitos pings. Será? Será de novo. O time da Cage Stars quer. E é isso, Toboco. Não só quer, como vai fazer. Vai acabar iniciando ali o monstro neutral, o dragão. E o loop vai fazendo o trabalho de chamar o agro. Chamar a atenção do dragão. Enquanto o resto do time da Kaboom, com quatro jogadores, vai em direção ao topo. E eles vão conseguir destruir essa torre. Teremos a troca de primeiro dragão por primeira torre no topo. Exatamente. E olha, se a Cage está tentando se direcionar para a primeira torre da rota inferior. Quem sabe a Kaboom já tente levar a segunda torre da rota superior, né? Sim. Eles podem tentar trocar a primeira torre do bot com a segunda torre do top. A Kaboom ainda está batendo. Eles ainda estão deixando os Minos ali serem mortos pela torre. Porque vai dando aquele deny. Vai ser o famoso tirar experiência, tirar ouro do time inimigo. E a Kaboom, desculpa a Cage Stars, não vai tentar destruir a primeira torre do bot. Deixando só o BRTT batendo e utilizando o farm. Agora sim, cai a primeira torre para o time da Kaboom. Exato. E eles, pelo que parece, vão realmente se direcionar para a segunda torre. Vamos ver. A onda de Minions não é muito favorável. Mas ainda assim, tem Minions ali da Kaboom para ajudar. Dando agora que parece que vai voltar à base. Nem o BRTT consegue levar a torre do alto inferior. Porque não teve ajuda, né? Não foi a ideia da Cage Stars naquele momento. A Kaboom não quer saber disso, não. Quer levar logo a segunda torre. Mas é muito difícil de chegar. O Marlon já chegou. Está subindo também o loop. Eles vão conseguir defender essa torre. É bacana que o jogo começa um pouco mais acelerado, né? Em questão de objetivos aí do que a partida passada. Onde demoramos para ter o First Blood. Que no caso foi o BRTT que pegou. Então, começa a acelerar. Já temos uma torre, um dragão. Time da... Então, os dois times querendo aí abrir uma vantagem nesse early game no início da partida. Tinoza usando o farm. Tinoza também acaba recuando. O BRTT ainda está sozinho no jogo. Ninguém apareceu na sua lane. E ele agradece. Exatamente. E bom, o jogo permanece bem tranquilo. Vamos ver se não vai ser mais uma partida se estendendo bastante. E com poucas eliminações no começo. O pessoal opta realmente por ficar só no farm. Tranquilamente. O Marlon vai se escondendo aí. E está esperando para dar o last hit nos minions da Kabum. É, tinha... Vamos ver como vão ser as votações, né? É bom lembrar que esse tweet tem uma ideia diferente de build, né? Por exemplo, já mostra o Minerva que vai para a Espada Restruída. Isso também vai me dar um pouco o estilo de jogo do Minerva, né? Que foi para a Globo do Infinito como primeiro item no Kog'Maw. Sim, é interessante como o Minerva está... Primeiro jogo, perdão. Primeiro jogo, isso. Então é interessante como ele está se adaptando aí com os AD carries e tudo mais. E conseguindo mudar suas builds. Construindo seus itens da maneira que ele precisa com cada campeão. Kog'Maw precisa de um jeito, beleza. Tweet precisa de outro, tranquilo. E vai se adaptando. E o estilo de jogo também muda. Ele tem que adaptar esse estilo de jogo também para os outros campeões. O Daragorn está ali chocando uma sentinela. Então a Kaye está vendo o Jarvan do Daragorn, que recua. Vai partir para a Jungle. Do outro lado, o Wingate também está aqui na Jungle. No mid a gente tem o Suno farmando junto com o T-Nose. Nenhum perigo por enquanto para as duas equipes. Somente Torre e Daragorn. E o Milo já vai empacando aí uma bela diferença contra o Lep. Perdão. É, a vantagem que o Milo teve de ter a lane empurrada é que o Lep, ele não pode ficar tão avançado, né? Pô, ele é uma Lulu. Ele tem velocidade de movimento, ele pode aumentar e tem o Flash. Mas mesmo assim, se ele ficar tentando farmar na segunda torre do topo, com seis minutos, ele vai acabar morrendo. E isso ajudou bastante o Milo, que congelou a lane e farmou da maneira, da melhor maneira possível. Perfeito. Uma curiosidade entre Lucian e Twitch. Eles têm o mesmo alcance, 550. Então não tem desculpa. Você pode chegar na frente do seu adversário e bater nele sem que você sofra o primeiro ataque. Se você for mais rápido. O Ben-TT acabou de fazer isso, por exemplo. Ele bateu no Minerva e o Minerva não conseguiu bater nele. Aí o Minerva que perdeu. Poderia ter respondido, né? Sim, sim, poderia. O Minerva perdeu um pouco de vida. Ele vai ser curado ali pelo dance a hora que precisar. O loop tá por ali, o Minerva acaba morrendo. 54 de farm pro BRTT, 41 de farm para o Minerva. Então sai na frente o ADC do time da Cade. Milo 37x17 em cima do Lep. O Winged e o Daragorn andando parecidos ali, andando juntinhos. Enquanto o Tinoza ganhando com 8 de farm na frente do Sunom. E Tinoza, olha só, o Winged agora opta por fazer a ordem dos seus itens um pouco diferente da primeira partida. Enquanto ele fez a pressão espectral no primeiro jogo e foi mais pra aquela alise inicialmente com um pouco mais de dano, ele agora realmente vai pra espírito do gole ancião, portanto mais tanque, né? Os dois vão, né? Os dois jogadores ali vão pro espírito do gole ancião. O Jarvan até pode ir pro espírito do lagart ancião, mas realmente é mais comum ele optar pelo tanque, até porque ele vai ter que pular, né? Mesmo recebendo ajuda de todo mundo. E olha só, esse casulo não pegou. O Sunom acaba já usando o fantasma, o Tinoza tenta sobreviver, o Winged recuou. E aí, ele recuou, sobreviveu, vamos ver, teve o destino utilizado por ali pelo Sunom. Vamos ver se ele vai pra cima. Vamos seguir o Sunom, ele foi. O Tinoza tenta por ali, tem o teleporte, foi atonoado, o casulo. Ele vai acabar matando, mas o Blunt vai ter que conseguir devolver. Chega o Leple, uma velocidade incrível com o teleporte. Vai tentar matar o Sunom, mas não consegue. Um a um, uma kill ali para a Cade e uma kill para a Kabu. Olha, Tchinha. A jogada foi um tanto estranha, né? Pareceu, por incrível que parece, fala de comunicação entre Sunom e Winged, que eles demoravam pra se decidir se ia, se não ia. O destino tinha sido utilizado, demorou o Sunom pra dar o teleporte, né? Foi uma jogada um tanto estranha. Acho que eles quiseram esperar o momento certo pra acertar casulo com a carta dourada pra dar o ator do ar, né? E aí acabaram demorando bastante pra fazer isso, quase que não consegue sair bem. Bom, pro Tinoza, ele foi gancado e conseguiu pegar uma kill. Então pra ele tá interessante. Sunom também pegou uma kill pra cada mid ali, porém, a assistência do Winged, ele acabou saindo melhor. É, e o Milo, que não tem nada a ver com a história. Até tem, mas enfim, tá aí na sua raça superior, que ele tanto gosta. Vai elevando a torre, bate bastante de Chinha. Lep, olha, quase perde a torre. E isso colocaria a K-Stars mais à frente ainda no ouro. E detalhe, né? Empataria em torres, né? Sim, as duas do top ali, as duas do top. É, o Milo sabendo disso, sabendo do teleporte, como você disse. Vou aproveitar pra destruir a torre. Mesmo porque dragão volta daqui 15 segundos. Então pode ser o próximo objetivo a ser focado pelas duas equipes. O dano no Tinoza já tá, já tá sendo chato. É, é verdade. Já vai sendo chato mesmo. É aquela história, se você deixar a Orianna ir farmando, 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 ela consegue realmente desbalancear a luta. Olha só, essa pressão aquática quase, pegando BTT. Provavelmente não teria muita... Nossa, o Minerva tá com azul. Sim, o Minerva tá com o buff azul ali. A gente tem o Tinoza puxando, empurrando a lane novamente. O Winged vai ser... Nossa, o Winged tava farmando. O loop 4 foi pego. O Danz recuou. Desviou da ligação das trevas. Exatamente, Tichinha. E bom, continua o jogo. Ainda muito semelhante ao primeiro. Meio indefinido. O pessoal só opta por farmar. Opa, consegue aí desviar dessa ligação das trevas do Minerva. Solta o riso do Twitch, que é um tanto sarcástico, eu diria. Bem legal. É da personalidade do Twitch, né? E olha, foi chamado ali pra fazer o azul o Tinoza. Então vai conseguir fazer sem problemas algum. Enquanto isso, o time da Cade Stars tinha o time desse monstro aqui. Tinha o time do dragão e tá aí a Cade Stars vai conseguir o dragão. Sendo feito rapidamente, o BRTT ainda fica com o last hit, né? O último ataque do dragão. O Winged vai lá e tá explicado o azul do Twitch, o azul do Minerva. Exato, né? Agora, finalmente, que é resetado. E olha o BRTT, vai levando um pouco de dame na troca com Minerva. A dame do Duns vai descendo. Vai passando ali agora por aquela moita. O Tinoza vai começando a danificar essa torre. Ele consegue, né? Ter uma vida um tanto tranquila nesse X1 contra o Twitch. Pode ter dive, talvez. O Danagorda agora acaba recuando. Enquanto isso, o BRTT usa o escurvo. Aproveita que o seu companheiro, o Lupe, acertou a ligação das trevas. Tá com um pouco de dano. Mas o Minerva perdeu muita vida. Perdeu. O Minerva tá com menos vida do que o BRTT. Mas acabou não tá ligando pra isso. E consegue, com uma boa rotação, destruir a segunda torre deles no jogo. Primeira no meio. BRTT e Lupe ainda colocando uma pressão. Minerva vai sair invisível. Tá chegando o Jarvan. Não. Minerva preferiu por não sair pro All-In. Acaba recuando, Toboco. Talvez estivesse mais perto de Shein. Quem sabe, né? Mas é muito perigoso pro Minerva lutar agora. Porque o BRTT tem uma alfange na frente. Mais uma daga. Lógico. É porque o Minerva não voltou a base ainda. Tem dois mil sem dinheiro. Enquanto o BRTT tem mil e quatrocentos guardados. Então, de repente, não é muito interessante você lutar quando você tem muito ouro guardado. E olha. Vai ter o engage por parte do time da Cade. Crescimento diferente pra cima do Minerva. O Flash não adiantou. Ele foi todo lado. Chegou o Mali e empurrou. O Mali e fica com a kill. Vai passar a onda do Aki pra cima do Mylon. O Duns tá no meio de todo mundo. Foi obrigado a dar um bom Flash. Com uma ótima bolha. O Duns sai vivo. Acabou perde somente o seu AD Carry. 2x1 pro time da Cade. É bom lembrar que a equipe da K-Stars tem duas formas, duas presenças globais. Tanto Twisted Fate quanto o Gragas com o teleporte. Realmente fica muito difícil pro T-Nose acompanhar. No momento que ele viu o teleporte, ele já desceu. Mas não foi o suficiente. Não chegou a tempo. E vantagem pra quê? 1x0 nessa teamfight. Mas assim, as teamfights, como no primeiro jogo, não abrem espaço pra outros objetivos. E dois teamfights que morrem um jogador, no máximo dois. Então, Boku, muitos dizem que numa hora dessas, onde a Morgana ultou, a Morgana ultou sozinha. Tinham ali 3 jogadores da Kabum. Muitos dizem que às vezes é mais interessante você virar e matar a Morgana o mais rápido possível. Pra que o ultimate não deu a todo lado. Porque assim, se o seu Flash não vai sair do range do ultimate dela, não adianta você usar o Flash. É o melhor que o Minerva confiou que realmente ele ia sair. Isso. Então, se eles viram o embate, o Minerva ulta, 2x3 hits ali e todo mundo vira na Morgana, era bem capaz que eles matariam o loop e tudo bem. Iria chegar o time da Cade, mas o Minerva não seria atordoado e a história do jogo poderia ter sido outro. E assim, se o Flash tivesse sido certo no sentido de sair do atordoar, ele teria sobrevivido. Também. Porque a Nami do Dancer tomou uma bolha que parou toda a ofensão da Cade depois daquilo. Sim. De uma ótima onda também. O Iron chegou por trás, conseguiu um bom ultimate. Ajudou na vitória da luta. Tinoz vai fazendo o Spectro. 2x1 com 20 mil de ouro agora para o time da Cade, aproximadamente. 17.600 ali para o time da Kabum, que recua, todo mundo volta para a lane. Eles vão farmando, vão jogando um jogo um pouquinho mais calmo, mas assim, 13 minutos já está bem diferente da partida passada. Com certeza. E eu vejo assim, a Cade consegue já emplacar como se fosse a diferença de quase 3 mil. Nesse ponto parece um replay, porque a todo momento a Cade foi na frente na última partida. Terminou com mais ouro na frente. Exato, muito mais. Isso, mas foi muito mais ouro. Então, até curioso, a gente nem mencionou, mas se não tiver errado, a gente perdeu o jogo com mais de 10 mil de ouro na frente. Isso é claro, naquele momento que o ouro não fazia mais diferença. Sim, mas foi por aí mesmo. A gente até chegou a comentar que quando ela abriu 100k de ouro, já não estava mais valendo nada. Bom, Suno consegue ali, com a ajuda do Wingate, ele vai fazendo os Spectros. Nossa, o Dantos tomou muito dano para o BRTT, que já está de Espada do Rei. Então, a troca para o time da Cade, para a bot lane da Cade, muito melhor. Um level na frente do Minerva e de Espada do Rei pronta, o BRTT e o Lupe querem mais é lutar. Eles querem mais ir para cima da dupla da Kabum. Exato. E olha, eles até teve uma ligação das servas que, antes de mudar a câmera, apareceu o Lupe tentando acertar, mas, novamente, não encaixou. E, mesmo que encaixasse, seria aquela tentativa de dive. Coisa que, nesse momento, não vai fazer muito provavelmente o BRTT e o Lupe. O BRTT já tem a Espada do Rei Struid fechada e, portanto, ativa, é extremamente poderosa. Enquanto que o Minerva ainda precisa fechar o seu item. Está um pouco atrás do Minerva, ele está 600 de ouro atrás. Ele estava fazendo os golems por ali. Está chegando a Elisa, o Winged, ele chega no bot e desiste. Chega no bot e desiste. Já não é a primeira vez. Espurgo, vai cair o ultimate do Twisted Fate. Vamos seguir o Suno, vamos ver para onde ele vai. Ele foi para cima do Lep. O Lep foi atordoado, um bom flash do Lep para sair do ultimate do Mylon, que vai tancando a torre. Inclusive, o Mylon até, lógico, não era previsão, mas até fez o seu adversário sobreviver. Sim, sim. E olha, está descendo, o Tino, o serviço com a Sentinela, vários ping de recuo para o time da Cade. Ele já volta, ele percebe que foi visto. Foram muitos pings para recuar ali, freneticamente, por parte de algum jogador. O Dana Gordon foi tentar parar ali o Mylon e o Suno e acabou recebendo um barril na cara. E o azul ali pode ser roubado por parte do time da Cade. O Danaga tem o golpeado, ele pode chegar para tentar parar essa invasão, esse roubo. BRTT e loop ainda estão farmando. O Mylon chega. O Wingate também vai cair no rapel e vai ficar de graça. Fica para o Suno, roubo do azul. A Cade vai conseguindo encaixar rotações mais interessantes por hora. A pergunta é, vai manter o desempenho? Vai conseguir manter as rotações eficientes? Ou a Kabum em breve começa a forçar teamfights quando ficar forte essa Lulu e essa Oriana? Sim, eu creio eu que a Kabum sabe que... É que está esperando. É, então, está esperando isso e sabe que uma teamfight pode ser boa. A Oriana já tem Rabadon, né? Tem o lado Redestruído também já no Twitch. Tem todo o combo de habilidades de Lulu, Jarvan, Ultimate da Oriana. O Danza ali que está jogando bem, está protegendo, está acertando ótimas bolhas. Então, a Kabum tem que ter a mente tranquila para saber que a comp deles é muito forte em uma teamfight. Enquanto a Cade está com a mente tranquila, sabendo que essas rotações, aos poucos, estão dando o jogo para o time da Cade. Exatamente. Eu acho que a Kabum realmente vai esperar ficar forte e aí focar em teamfights. Como você falou, Tichinha, não tem muito porquê se a sua composição é essa, você ficar forçando. Só que agora pode forçar, hein? Pode deixar que já é o momento oportuno. Dragão com metade da vida, passa agora a ligação das tevas. Está um pouco atrasado o time da Cade. Vai tentar talvez pegar agora. Consegue roubar o Dragão. O Danagone é focado. Um dado com ataquismo, atraso o Winged lá dentro. Sai viva ainda, está o leitão. Vai para cima agora, o Winged não consegue. Tem aí no teamate o T-Nose. O teamate da Morgana não consegue acertar muito de cheio. O Winged está com incendiado, esse maneiro é ataque básico, atrás de ataque básico. Garante aqui o T-Nose. Perseguição contra o Lupe. Nossa, que prisão aquática. Mais um baguio para Kabum. 2 a 0 na luta. Mas o Dragão fica para a Kickstarter. Está aí, o Winged chegou colocando ordem na casa. Conseguiu dar o golpear. O Danagone nem usou o golpear por ali. Mas a luta para o time da Kabum foi melhor. Fora a rotação para a Torre. Se conseguirem destruir. Olha lá, Tobô. Porque é a Kabum, mas a gente comentou. Se levar a Torre, valeu a pena a teamfight para Kabum. Porque as duas kills, no mínimo 800 de ouro, mais assistência. Até para morrer não dá. 1.200 de ouro das duas kills. E a Torre, não tem nem o que discutir. Valeu a pena a teamfight. Valeu, foi ótimo. E a gente acabou de falar. Teamfight para o time da Kabum é boa. Se eles conseguirem coordenar a luta, fica interessante. O time da Cade gastou tudo no Danagone. O Danagone saiu vivo. Viraram o foco para o Minerva. Ele estava bem longe, bem posicionado. O loop foi obrigado a correr. O Duns depois virou e jogou uma ótima bolha. A onda do Duns foi sensacional. Parou muito do engage, da iniciação do time da Cade também. E fazendo uma ótima partida, o suporte do time da Kabum. Perfeito, Tichinha. E bom, o jogo agora volta com certeza da uma camada. Já que não tem esse grande objetivo que é o Dragão para fazer. Sim, sim. Vamos ver se vai tentar alguma coisa. O Tinoz, nossa, quase que acerta ali o Cazulo. Vamos reparar que esse azul aí foi do Winged. Ele roubou quando matou o Winged. Olha, Tichinha, será que vai ter iniciação? Não. Eles acabam recuando agora. Pode ver o dano que o Tinoz já está atirando ali do Winged, né? De qualquer outro jogador que ele joga, que ele usar ali os seus ataques. Vai para o Spectro. Ser legal é ficar para o Winged mesmo. Desculpa, para o Tinoz mesmo. Ou ele vai deixar para o Lep? Não. Fica para o Tinoz mesmo, que recua para o mid. Acabou um... Tem jogadores dando recalto. Tem jogadores que querem voltar para farmar, construir alguns itens. Mylon vai conversando na tela com os seus parceiros. Enquanto isso, vai em direção ao top para farmar. É, Tchinha, por hora vai sendo o jogo da vida da Kate Starrs, né? É como eu sempre falo. CBLOL, ele é o resultado final de um ano de treinamento, esse que terminou de 2013, de dedicação, de esforço, de preparação. O ano se resume, assim, no sentido de grande objetivo é esse evento, é esse campeonato. Por quê? É ele que dá a vaga, a tentativa, na verdade, né? De vaga para o International ID Card. Que é onde os jogadores, é o sonho de qualquer jogador de League of Legends chegar. No campeonato mundial. Sim. Independente do resultado que ele conseguir lá. Então, quando você está a uma derrota de ficar fora desse sonho, desse investimento, desse tempo, não tem o que falar, Tchinha. Todo nervosismo parte para o lado que está prestes a ser, né? Que está prestes a ter essa eliminação. E olha só, ele pode iniciar a luta. Meu Deus, ele usou a barrigada, deu o ultimate, separou o Duns, mas o Duns não foi tão longe, acho que, quanto ele queria. E aí acabou conseguindo recuar, o resto do time acabou, ainda continua colocando uma pressão, vai dando um pouco de poke. Cinco contra cinco na rota do meio, perto da torre ali, do Tier 2. E a Nami cura muito, Tchinha. Ah, louco, você bater, olha o Minerva, vai batendo na torre, a ligação das terras pegou no Minion. Eles vão bater, tem esse Minion aqui segurando aí no poke. Já levou muito dano nessa torre, o Spurgo é utilizado, leva muito dano, Minerva e Duns. O Spurgo foi muito bom pra afastar a ofensiva da Kabum. Vamos ver se é o suficiente pra que eles saiam agora. E foi, Tchinha, foi o suficiente. Sim. Depois do Spurgo, um dos jogadores com pouca vida, a Kate começou a avançar aos poucos, né? Pra tentar matar ali o Minerva e o Duns. E você acabou de falar da cura. E não só, o roubo de vida. Sim, o roubo de vida. O Minerva, lógico. Sim, sim, do ADC. Ele usou a cura, mas os dois, três vídeos já era. Recuperou tudo que tinha perdido ali. Aí o Duns. Logico, faz aquela estratégia, economiza a mana o suficiente pro combo, né? Sempre aquele mínimo. E seu AD fica tranquilo. Tá aí, rotação do time da Kabum pra dentro da jungle. Eles conseguiram limpar algumas sentinelas. O dragão vai nascer em dois minutos. Falta muito. O Suno pode usar o seu ultimate. Vamos ver se foi só pra dar visão do time da Kabum. Sim. Foi só pra dar visão, pra saber se a Kabum tava recuando, tava preparando um bait ou não. É, e não foi o ultimate que acabou ocasionando, né? Uma team em fate. Poderia ir no T-Nons, mas quem disse que ele ganharia no T-Nons, né? Esse Rabadon aí dá muita vantagem pra ele. Bom, tô bom. O Suno tá indo pra um Zones. Deve ir pra um Zones novamente, né? Um item bem interessante na mão do Twisted Fate. O team aí com o Rabadon, como você acabou de comentar, vai fazendo o buff azul sem problemas algum. Vai dar recal. Não, no Gold ele tem 1k e 400 guardado aí, no bolso. Olha, engraçado que os jogadores conseguem, tirando a rota superior, que... Na verdade, olha o cruz superior e jungle, né? 1k de diferença pra Kate Starves. Sim, é uma boa vantagem. Satisfatória, uma diferença satisfatória. 700 ali pro BRTT e uns cerca de 400 para o loop. Já não é tanta coisa assim. Mas mesmo assim, top e o jungler eles estão bem. É que a diferença entre suporte tende a ser menor mesmo pela proporção. Sim, sim, eles ganham menos ouro, demoram pra construir mais itens, então acaba que 400 de ouro entre suportes acaba... Não sendo igual aos 800, mas... Não, digo assim, na proporção até é os 800, sabe? Mas lógico, enfim, é porque farma menos antes. E olha só, não para, a Kabum quer levar, quer porque quer essa torre do meio. Duns agora ali, ela acaba levando um pouco de dano. Interessante, Minerva recebeu escudo da Lulu. Como a gente falou, né? Essa composição da Kabum tem muita proteção. Tem muito... é muito difícil você matar o... Olha, o Minerva quer aprontar a tixinha. Nossa! Ah, detector aqui embaixo. Sim, tinha uma detector ali. Mas tem uma detector ali embaixo. Acabou revelando por ali o Minerva. Tava de olho o Winged, muito rápido. Tem ali a bola da Oriana. Eles conseguem destruir uma detector do time da Kade. Kabum recua, não tem buff azul. Faz o zone ali com o barril do Gragas. Pelo jeito, Kabum quer lutar. Vamos ver, isso aí quer lutar longe da torre, principalmente. Pra não precisar tancar nada, nenhum tipo de dano adicional, né? Entre aspas, um sexto campeão estático ali. E olha só, foi pra cima. Talvez a iniciação não foi boa. Chega o índice pelo outro lado. O Dungeon, o Toad, aliás, foi o Toad, que ficou muito longe. Ele tenta isolar o Lep. Desculpa, o Milo, conseguiu. Por enquanto, 1x0 pra quem está. T-Mate agora, tudo isso ele fez. Pode tentar acertar todo lado. Usa os olhos. De nós é protegido com dois escudos. Vai virando tudo! A Kabum pode tentar virar. Vai boguear agora o loop. O Lep fica com a kill. De não ter o T-Mate ainda. O Luta tá bom pra Kabum. Mek, tem telemão, vão dano. Eles não param. Pista de ótica. Pegou no sudor. Killers, preparam o T-Dons. E uma luta que parecia perdida. Volta tudo. E volta a frisar, T-Dons. Ainda tem um ultimate, Tichinha. O Dons não precisa mais sair de suporte. Tá chocando demais. Tá acertando todas as bolhas. Tá acertando ótimos ultimates. O T-Mate utilizou o curar como engage. Mas a velocidade de movimento. Quinto pro time da Kabum poder virar a teamfight. Conseguem a torre. Ganham a luta. E vão pro dragão. Kabum gigantesca na partida. O Dons é o cara que pode ouvir sorrindo. Que se alguém mandar pra ele no solo que ele se aposenta com a madeira. Eu falo, me aposento mesmo. Porque eu de suporte, tô dominando o jogo. Tá destruindo, jogando muito. Foi engraçado. Eu fiquei prestando atenção no time. E pode ter luta agora. O Dons foi focado. O T-Mate ainda saiu. Focou caiu em cima do loop de novo. Mek, T-Dons é o fato reestruído. Tenta ganhar tempo o máximo possível. O Cazulo pega no middle. 6 da chance pra Kabum. Eu fiquei de olho no time. Pra saber quando ele iria lutar. Eu fiquei prestando atenção. Ele não lutar porque ele não achou um alvo legal. Ele não queria pegar, por exemplo, o Milon sozinho. Então ele não achou um alvo legal. E foi muito interessante. Porque esse ultimate dele agora deu mais uma kill pra Kabum. Tixinha. É o resultado mais inesperado do final de semana, cara. Porque entre o clássico pain e CNB, você até fala, ok, CNB jogou tantas vezes da pain. Mas agora, K-Stars vem do treinamento da Europa, é a tua campanha da final brasileira. Não perde um título presencial desde que chegou os coreanos. E acabou um Tixinha. Não é mais sufoco. Já não é mais um resultado inesperado. A Kabum realmente melhorou de uma forma impressionante. Eu não digo só do tempo que mudou. Eu digo de hoje. Perdeu o jogo pra WP. Ficou 2 a 1. Deu de virada. E agora consegue empacar um jogo contra a K-Stars impressionante. Pode fechar a série 2 a 0. Mas o que leva a pensar também, se fosse a WP no lugar, será que a WP também estaria tão forte assim? Por isso que o jogo entre Kabum e a WP foi tão bom. Foi tão no mesmo nível. Será que esses times conseguiram alcançar mesmo a KD e a Pain, que estavam tão na frente? A CNB já conseguiu. A CNB já mostrou que tá aí. Tá na grande final entre os dois melhores times do Brasil. Quem será que vence essa? 1 a 0 pro time da Kabum. Melhor de 3. E é como eu falei. Se a Kabum vence, temos uma final 100% brasileira. Sim. Porque a CNB já garantiu sua vaga. Hoje vencendo por 2 a 1 a equipe da Pain. Tá aí. O Mylon vai esperando. Ele tava na marotagem ali, vendo se passava alguém. Boa barrigada. Vai limpando o Down to Clearwave da maneira que ele consegue. O Lep chega. Também tem uma onda pra limpar os minions rapidamente. Suno já vai dando uma recuada. Porque pelo minimapa a gente podia ver que tava todo mundo ali perto. Cai a torre da bot lane. Então, Gragas do Mylon consegue destruir. É a segunda torre do time da Kate. Esse aí é a segunda. Suno, por enquanto, não consegue emplacar o split push, né? Ele não consegue se movimentar como no primeiro jogo. Que ele ficou sozinho diversas vezes. Levou a segunda torre do alto superior. Ajudou, né? A levar. Levou a do alto superior. Essa sim, sozinho. Dessa vez, ele não acha o espaço. A Kabum não quer perder torres. Mas não quer abrir ouro pra Kate estar de graça. Tá aí. Então, Suno vai recuando. Temos o Dana Gord chamando a atenção do T-Nose. Que vai ficar com mais um buff azul. 232 de farm pro T-Nose em 27 minutos. E fazendo um ótimo trabalho. O Winged acabou errando o Cazulo. E vai ficar por isso mesmo. Você falou do T-Nose, Chichinha. Como é bacana a gente ver um jogador. Começou cedo. O Kondifold tem 18 anos ainda. Tem muitos anos de carreira aí no esporte. E, cara, o que ele mudou. De 2003 pra 2014. O amadurecimento desse jogador. A atitude. A calma. É impressionante. A gente vê a evolução de um player. Essa palavra que eu ia usar porque... 2013. Final de 2012. Começo de 2013. Ele era ouro. Nada contra o elo. Mas ele era ouro. E hoje ele é um dos melhores... No sentido de emparo competitivo. Você não vai conseguir jogar no alto nível sendo ouro. Não vai. E ele é um dos melhores desafiantes do servidor. E hoje um dos melhores midlaners do país. Jogando demais. Em um ano, um ano e pouco, ele evoluiu de uma maneira incrível. E tinha. Ele tá uma vitória de jogar a final. Tá aí. Uma vitória de ir pro Maracanãzinho. E jogada final. O time da Cade... Desculpa. Da Kabum. Vai fazendo uma pressão. A Cade vai recuando. O Dan está abusado. Vai na frente com a Nami. Linha de frente do suporte. Isso se chama confiança. E muita. A Kabum deve estar internamente extremamente corajosa e infeliz com o resultado por hora. Lógico, não levou a partida ainda. Mas tem uma composição que favorece muito as teamfights. Olha o Minerva que é aprontado. Agora foi pra cima. Já consegue tentar no Back TT, mas ainda tem... Ele consegue ter um perseguição emplacado. O teammate em cima dos jogadores da K-Star. Olha o tamanho desse jarro. Voltei pra cima do Back TT. Ele pode ser focado. De incendiar em cima dele. Vai ser o primeiro a mão. Refigia. O Tidon fica com a Tio. Desleva uma ligação das trevas na cara. Continua a luta. O loop vai ser focado. Mais um baquinho pra Kabum. Tidon Chia pode já ir em direção à Torre do Inividor e o próprio Inividor. É isso aí. O time da Kabum vai colocando uma ótima pressão. Os minas vão acabar, mas a Torre vai acabar caindo. O Barão tá por trás. Destruindo a Torre. O Barão não pega. Sai invisível. Minerva vai atrás. Será que ele consegue matar o Sunoh? A Barão não pegou. Mas a Kill fica em cima dele. O Tidon sai com o Fletch. O Barão vai sendo perseguido. Vai tomando muito dano. O Minerva tá impossível. E fica a gol a Kill. Inacreditável. Inacreditável. Kabum. 10 barra 3. Vai vencendo. Convencendo. E ganhando muito, mas muito bem na Kill. Falou tudo. Falou tudo. Inacreditável. Da onde saiu essa Kabum, Tixinha? Que treinamento secreto que eles fizeram pra chegar nessa final regional. Saiu de Limeira. Saiu de Limeira. Tá bom. Pra quem não sabe, a Game House da Kabum fica em Limeira, no interior de São Paulo. Mas olha, bem treinados, bem focados, preparados pra esse campeonato. O time da Kabum vem fazendo uma apresentação de gala. E outra. Você comentou da confiança do Danz. Um ponto, muito do ponto positivo da CNB ter conseguido a vitória, vem por parte da confiança. Depois daquele roubo de Barão do Revolve e tudo mais. Aquela confiança psicológica do time da CNB foi a mil e a confiança ajudou. E eu creio que na Kabum pesa a mesma coisa. Essa parte do psicológico tá bem. Dos jogadores estarem felizes, tá tudo dando certo. A Kabum vai ganhando e vai convencendo. O ultimate do Suno, vamos reparar. Na verdade, eu acho que ele lutou pra ver se talvez o Barão estava sendo feito. E ele volta rapidamente pra rota do meio. Não tinha distância, né? Não é aquele antigo Twister de Fate que poderia atravessar o mapa com o seu ultimate. Mas tá aí. Tem um range interessante que consegue fazer. E tinha. Como já tem Super Minions no meio, lógico. Votação comum. Todo mundo sabe aí. Vai pra uma outra rota. Tenta, deixa o Super Minions naquela que já está o Inibidor destruído. Vai cair assim na torre da rota superior. O jogo vai cada vez mais ficando fora de controle para a Cade. Como falou, tinha 10x3 pra Kabum. Parece o momento de definição da Nagori. Tá rindo, Tichinha. Tá rindo. O momento é maravilhoso pra Kabum. Provocando por ali da Nagori com o Jarvan. E é muito interessante. Nossa, olha o Minerva abusado demais. Ele estava dentro da base pra pegar o Marlon invisível ali. Minerva tem que tomar cuidado. Tá sozinho. A Cade pode pegar o Minerva fora de posição. O Marlon tem ultimate. Pode puxar ele. E se ele morrer agora, a Cade pode virar. Pode voltar. Exato. Não, é... Olha o Minerva. Quer aprontar, Tichinha. Quer aprontar. Quer ser sujo, tanto quanto o próprio Twitch. Mas dessa vez não vai dar certo. Tá louquinho pra pegar alguém invisível por ali. O time da Cade. Olha o Marlon. Chega perto da parede. Acaba tomando muito dano. Nagori vai com a linha de frente. O dano do lançar pro Purina acaba pegando no Winged. Tá difícil para Kabum entrar na torre da Cade Stars. Mas enquanto isso, o Midi vai sendo puxado por Super Minions. Exatamente. E a Kabum sempre ganhando o seu tempo, né? O que é muito difícil para a Cade de vez de jogo é porque a composição da Kabum é focada em teamfight. Quanto mais jogos se estender, é melhor com a Kabum. E quando um time que é focado em teamfight, está atrás, ganha uma luta, isso já é muito bom. Agora quando o time já é focado em teamfight e está na frente, tem inimidor destruído, melhor ainda, né, Tomoko? Tanto é que a todo tempo a Kabum ficou atrás no ouro. Porque é natural dessas composições. Ela precisa de tempo para ficar forte. E quando fica, aí meu filho senta e chora. Sim, sim. E o GG vai vir. A MES, claro, que a Kabum cometa um erro grotesco e, enfim, acabe como a gente usa no popular e entregando a partida. É bem comum a gente comparar, por exemplo, uma composição de poke. É bem, muito difícil uma composição de poke ganhar a lane phase. É muito difícil sair da lane bem melhor que o outro time. Se sair, meu Deus, o jogo está praticamente em ganho. Mas mesmo assim, consegue voltar. E a team comp da Kabum, mesmo perdendo a lane, a gente vai ficar no farm. Ó, a diferença do Mylon para o Lep, 241 a 179. Do BRTT para o Minerva, né? A diferença bem maior entre os junglers. Só o team conseguiu fazer ali uma boa partida no farm. O resto perdeu na questão de farm, lane phase. Mas acaba vencendo. Por enquanto, em parte aí, vencendo esses 33 minutos de partida. Exato. E bom, eles vão se ganhando agora. O inibidor vai voltar a qualquer momento. Já, inclusive, já anunciou aí a narradora do Summoner Drift, que vai se ressurgir. Nossa parceira. Exatamente, companheiro de trabalho. E bom, o inibidor voltou. Quem sabe a Kabum pode voltar para o meio e tentar levar o inibidor de novo. Ou até forçar um barão. O problema é que é muito difícil forçar o barão quando você tem um Twisted Fate na equipe adversária. Por causa disso, o destino. Ele pode usar o ultimate e ter a visão de onde vocês estão. Mas agora é um bom gap. É uma boa janela aberta. O Twisted Fate gastou ultimate, como você disse. A Kabum pode... Nossa, o Lep notou. Sim, o Lep notou. A Kabum pode... O Maron, desculpa. O Maron notou. A Kabum pode conseguir utilizar... Eu ia estar achando que é o Lep do primeiro jogo. É o Byron. Então, a Kabum pode utilizar essa janela e toda a pressão que tem aí no mid para voltar para o dragão. O dano está impossível. O Minerva chega invisível. Vai para cima do Sudo. Ele está multado. Deu muito dano. Ele vai virar no Maron. Nossa senhora. O Maron foi explodido. O inibidor vai sendo focado. Vai acabar caindo. A Kabum vai acabando com o jogo. E o Minerva mostrando que também tem um bom Twitch. E é impressionante que o Minerva mostra que além de ter um bom Twitch, ele é um bom AD carry. Esse é o ponto. É incrível. A adaptação do Minerva é invejável. Olha, como o mid laner não chegou a entrar em grandes times. Como suporte, jogou na PEN. Ok. Grande equipe. E agora na Kabum como AD. Talvez seja a melhor fase do Minerva. Talvez ele tenha descobrido finalmente qual é a posição que ele deve parar de jogar para sempre. Tá aí então. O Barão mais sendo iniciado e sendo feito pelo time da Kabum. O Danza acabou jogando uma bolha no próprio pé porque achou que é Elise. E usar a mordida para cima dele. O Barão mais sendo feito sem problemas algum. Tá finalizado. O Danagordi recuou. O golpe é perigoso. Fica para o Minerva. Barão de graça para o time da Kabum. Que vai em perseguição, Toboco. Vai em perseguição. Na verdade, recuou. Xixinha. Quantas vezes nós falamos, quantas partidas de Cade narramos, que nós falamos que o time adversário venceria apenas com muita ajuda ou popular milagre. Hoje chegou o dia de falar que a Cade vai virar esse jogo. É um milagre. Se você for analisar placar, falar assim, ah, no ouro a Cade não vai virar. Dá. No ouro, se você for analisar um jogo de 3 mil de ouro, dá. Agora, olha a pressão de mapa da Kabum. Olha a confiança da Kabum. Tá tudo dando muito certo. Kabum está sim, Toboco, com o jogo na mão. E eu concordo com você. Muito difícil. Olha a expressão do BRTT na câmera. Já é de decepção. Dá pra ganhar. Precisa de muito foco e não pode mais errar. E é isso que a gente precisa. O Dilma Cris e o Atavessanagorne. Mas ele consegue se reposicionar a tempo e recepção, ajudando seu companheiro, que no caso, é o T-Nose. Recua. Ainda vai ficar com o vermelho. Então, acabou não dando em nada ali. Foi até bom. Vai ficar com o Minerva. Vai ficar com o Minerva. Tá aí. Vai deixar pro Minerva. O Atavessanagorne foi curado ali. O golpear foi utilizado no dragãozinho pequeno ali no menor. O golem vai sendo feito. O T-Nose vai passeando pela parte de cima. Cade está se protegendo. A torre do top. A primeira torre do inibidor. A única torre do inibidor que protege por ali. Todo mundo na defesa. Super Minos chegando no meio com o Minerva. Ele tá gostando demais de aprontar aí. Olha onde tem uma sentinada detectora. Ficou com medo de morrer de novo o Milon ali pelo tweet invisível, Toboco. E o Minerva tá gigantesco nessa partida. Ele já tá indo pro quarto item. Nossa, acerto crítico. Vamos lá uma olhada porque ele tá ali com uma capa de agilidade. Ele tem 55% já de acerto crítico. Qualquer vacila da equipe da Kate Stars pode aquazenar aquela kill como foi em cima do Suno. O Minerva tá crítico. Tá crítico à situação do Minerva. Tá muito forte. Crítico à situação da Kate Stars, né? Eles têm que tomar muito cuidado. O Wiggins já virou ali na forma de aranha e foi obrigado a recuar. A Ka-Mu vai tentando fazer uma rotação pra torre do top. Foi. Danagone virou o macho e foi pra cima. Será que vai conseguir dar o tocoubo? Foi pra cima do BRTT. Vai acabar destruindo a torre. Ultimate da Morgana muito bom. Ótimo Ultimate do Milon. Mas pode ter ajudado o Danagone. Deu um cataclisma. Vai sendo focado, curado. BRTT usa o curar. Tem que recuar. Danagone recua também. Ninguém morre. Dança o Danagone com pouca vida. Ótimo Ultimate. Mais um bom Zona do Suno. Que vai voltar, mas vai voltar. Morto. Sim. Que o Danagone. O flat vai agotando. Que cadinha incrível. O BRTT sai vivo. Mas o inibidor não vai ter a mesma sorte do AD Carry do time da Kate Stars. É destruído. Segundo inibidor que cai pro time da Kabum. Exatamente, Tichinha. E a Kabum já vai partir pro GG pelo que parece. Vai ser focado na primeira torre do Nexus muito em breve. São apenas um jogador morto. O Inibidor sempre focado. Esse é o escudo negro. Ainda dá tempo. Super Minus não vão chegar porque é breve. Agora só o inibidor vai voltar. O inibidor vai voltar. Por isso que já tem aqueles minions normais. E eles precisam sair da base. Todo mundo já gastou tudo. Na verdade o Lepin ainda tem Ultimate. Mas o resto já gastou tudo. Ele ainda tem Ultimate. Esse é o ponto. Metade da vida pra todos os jogadores. Olha, invisível. O Milo toma um crítico. A barrigada cancelada. Incrível. Sensacional. O Minerva fica com o Raquil. A Kabum vai em direção pro GG. Exato, Tichinha. O inibidor vai sendo focado. Vão ser dois inibidores destruídos. O Milo se posicionou muito mal. E acaba sendo pego. Escudo negro em cima do Winged. 13, 13, 13 a 3 pra Kabum. É um passeio, Tichinha. E olha, a Kabum quer voltar. Eles estão gostando do que estão fazendo. Eles estão querendo dar bait atrás de bait. Bait atrás de bait. Gigantescos. O time da Kabum na partida vai dominando. Cara, se as apostas já estavam na Cade. O 2x1 pra Kabum já era meio improvável. Imagina o 2x0. E assim, não é um 2x0. Foi um 2x0. É um 2x0, né? Isso. É assim, né? Que nem aquela comercial daquela geladeira lá, né? É gigantesco. Um 2x0. Muito bom. Fora que, demonstrando muita confiança. Demonstrando muita noção. Demonstrando muito treino. O time da Kabum não está errando. Exato, Tichinha. Não, e... É incrível. Eu ainda estou sem palavras pra resumir o que é essa Kabum. Como eu falei, você até fez a brincadeira que é de Limeiro. Mas vamos ser sinceros. De onde que surgiu isso, Tichinha? É inacreditável que em 30 dias a Kabum mudou tanto. A mudança do Minerva... São menos de 30 dias a mudança do Minerva como a dele. Eu ouvi de uma pessoa de uns times aí que treina contra a Kabum. Que fala assim... Vocês vão se surpreender com o nível da Kabum. Olha, Xe. Se surpreender é uma coisa. Empacar talvez 2x0 contra a Ked é outra. Isso não é surpresa, Xe. É inacreditável. Foi o surpreender que ele quis dizer pra mim. Então tá aí. O time da Kabum faz a rotação pra bot lane. Tem supermino no top, supermino no mid. Falta somente a rota inferior pra ser destruída. E a Kabum vai marchando em direção da vitória, Tumoku. Vai marchando em direção da Ked. Eu gostei do termo. Tixinha marchando porque são dois inimidores destruídos. Quase que o Danagode põe pra cima. A situação é desesperadora. Pegou o Coleitor, matou um dramático já pra Ked. O rosto dos jogadores, todos eles, já é de uma decepção. O que que tá acontecendo? É aquela cara de... Meu Deus, como que eu treinei tanto que tá acontecendo isso? Como assim? Sim. É aquela cara de... A gente tava tão confiante. O que que aconteceu? O que que houve? A gente sentiu, Tixinha. Sim. E daí, a Kabum vai pressionando. A tropa acaba sendo destruída. Mas tá chegando o Super Minion no meio. Tá chegando também o Super Minion no top. Muitos pings. Vamos ver se o Danagode vai pra cima. Passar a bola da Oriana como desenguente. Na verdade, como zone. O Danz tomou bastante dano, mas tem o escudo da Oriana. Utilizou o Coral. Nossa, quase que ele tá ligando todas as terras. Danagode tá tangando todo mundo. Ele sai pra cima do Milon. Tá untado o Minerva. Vai dando muito dano. O Milon pega aqui, mas o Minerva mata. O Foco vai acertando a torre. O Lep tá atacando tudo. Ele tem ultimate. Vai... Nossa. Ele não utilizou ultimate. Ele acabou morrendo. Vai cair o teleporte do Steafate. Tem o destino. Será que vai cair no meio todo mundo? Não. Ele recuou. Ele usou na base, Tumoku. Exato, Tia. Porque tem Super Minions levando as torres do Nexus. É aquela situação desesperadora. Quando você não tem dois inibidores, pode cair o terceiro. Me deram atento. A desfiar da ligação das trevas não consegue. O inibidor ainda está em pé da rota inferior. Passou um pouquinho longe. E olha só. Nossa. Foi pego. Vai ser morto. Levanta o braço do T-Nos. A cara do McTD de decepção. A Kegestan vai sendo destacificada para a final regional. O time da Capulema torre do Nexus. Sem inibidores, brindo pode dar o GG. Eles vão aguardando. Super Minions. 15 com Capul. Minerva. É o back inesquecível. O time da Capul surpreende a todos. Vai mexendo dois a zero. Vai com desespero. Minerva é neutralizado. Ainda não vai ser o GG. Nossa. Que olé do T-Nos. Agora para o GG. O T-Nos está 0-0-12. T-Nos monstro. T-Nos absurdo na partida. A Kegestan vai se defendendo da maneira que dá. O Minerva tentou um all-in. Tentou bater na torre. Não. No Nexus. Desculpa. Não conseguiu. Metade da vida. Mas assim, Toboco. Barão vivo. A Kegestan tem que segurar. São três. Na verdade, dois inibidores destruídos. Nasceu do top agora. Então, somente um inibidor destruído. Barão vivo. A Kegestan tem que proteger. Esse barão praticamente de graça para o time da Kabum. Você disse tudo. Afeição. O rosto. A expressão. Tudo do time da Kegestan. A gente pode ver o BRTT na direita. Está com a cara triste. E do outro lado, o time da Kabum bem empolgado. Eu queria falar do rosto do Lep. Que estava agora há pouco aqui na nossa microcâmbio. Cara, a calma dele. Ele está prestes a ir para uma final regional. E a cara dele do time. Ah, vou ganhar um jogo. Não era solo kill? Não era solo kill? Não me avisaram? Ah, está valendo. Mas assim, é bem interessante. De um lado, tem o RTT, uns jogadores mais antigos do cenário. Um ícone. E do outro lado, uma estrela jovem, o T-Nows. Que vem fazendo uma partida incrível. RTT foi campeão do primeiro grande evento presencial do Brasil em 2012. Jogando pelo Nubis da NET. Era a The Carry. Já era a The Carry. Então, cara, é história. Isso aqui é histórico. Épico. Isso aqui vai marcar todo mundo, toda geração que está assistindo League of Legends, Real Sports. Kabum. Vai dominando. E vai iniciando o barão. O T-Nows fica por ali dando bait. Enfim, está ali metade da vida. O T-Nows vai segurando. O Solari agora também o Duns. O barão vai cair rápido. Vai cair rápido. Xixi, é para fechar o jogo com chave de ouro esse barão. Sim. É só para decretar de vez que a Kabum vai vencer. Está muito difícil. O Twisted Fate do Suno não encaixou em nenhuma das duas partidas. E do outro lado, o Duns nas duas partidas jogou muito. Me nerva. Meu Deus do céu. Jogando demais de The Carry. O T-Nows sempre muito constante. Sempre jogando demais. O Dana Gord. Cara, o Dana Gord nunca tem fase ruim, parece. Está sempre na mesa. Está sempre jogando do seu estilo. Jogando bem. E o Lep a gente conhece, né? Sempre constante na dele. Quietinho. Fazendo o seu trabalho. Kabum. Muito, muito forte. Vai para cima. Tem o Inibidor no meio. Tem também o do top. Vai ter o Ingrid do Dana Gord. Não tem mais torres. O time da Kabum destruiu as 11 torres do jogo para eles. Eles podem destruir. Vai ter o destino. Não caiu. Passa a ligação das trevas. O Barril vai tentar pegar o Duns. Ele foi explodido. O Minerva sai. O Tano. Vai acabar tentando matar o Suno que deu um ótimo Zonas. Ótimo crescimento diferente também do Lep. Uma kill para o T-Nows. Eles estão tentando bater. O Nex está ali aberto. Eles vão bater agora. O Lep e o T-Nows batendo. Double kill para o Minerva. E é GG. O time da Kabum está na grande final. Meu Deus. Sixia comemora e comemora muito a equipe da Kabum. O resultado inesperado. O Cid 1 contra o 4. É entre aspas sempre acontecendo. E a Kabum comemora. Pois tem que comemorar. Vai jogar na grande final. Olha o rosto dos jogadores aqui de estágio. Lógico. É de decepção. Tixinha. Aí inclusive o BTT no detalhe. O jogador que esperava. Ele esperava-se tanto. Tixinha. Para classificar para a grande final. Não consegue a classificação. Evidentemente frustrado. E aí é lógico. Do outro lado. A felicidade. A alegria. A vaga garantida. Vai jogar contra a CDB no Rio de Janeiro. O Maracanazinho. Kabum. No dia 26 vocês estão no Rio de Janeiro. E como você disse. É uma final com dois times completamente compostos por jogadores brasileiros. Teremos uma final 100% brasileira. E detalhe Tixinha. Era esperado o que? Vamos ser sinceros. Era esperado o P&K. Ficou todas as equipes com os coreanos. Agora a gente tem a final brasileira. 100% brasileira. Para os coreanos Tixinha. E temos um time 100% brasileiro. Que vai disputar o International Wild Card. Temos ou Kabum ou CNB. Terão a chance de disputar a vaga para o Mundial. Vaga inédita. Onde o Brasil pode conseguir sua primeira participação. Vai aí mostrando o fair play. O cumprimento. É lógico. Cara do Mara. Ele está triste. Todo time daqui de triste. Ninguém quer perder aqui. Ainda mais. Quem investiu muito. Quem investiu muito tempo. Quem largou tudo para isso. É normal. É normal. Todos queriam essa recompensa. E está aí. No momento. A recompensa é para Kabum. Que tem essa galera aí. Batendo palmas. Para esses 5 jovens. Que conseguiram um fato histórico. Tixinha. 5 monstros no bom sentido. Que garantiram 2 a 0. Como a gente falou. Venceu e convenceu o atual campeão brasileiro. Obrigado Melão. Obrigado aos casters. E aos analistas. Dá para sentir o clima da torcida. E eu estou ao lado daqui. Do Danz e do Lep. Suporte e top laner da equipe da Kabum. O Danz dá para ver que não para quieto. Coloca a mão na boca. Bate palma. E aí Danz. Como é que você está se sentindo agora? Nosso coração está mil. Muito nervoso. Gritamos muito ali. Está difícil até de falar. Perfeito. A Kade veio como franca favorita. Não tinha perdido uma final. Tinha inclusive eliminado a Kabum das 3 competições maiores que teve esse ano. Qual foi o pensamento de vocês? Vindo para essa série. Então foi muito difícil porque a Kade foi treinar lá fora. Então a gente não tinha a menor ideia do que eles estavam fazendo. Os heróis que eles estavam jogando. Como eles estavam jogando. A gente não tinha a menor ideia do que eles iam trazer. Só que aqui também a gente não ficou para trás. A gente treinou o dia inteiro. Continuamos assistindo jogos lá de fora. E do mesmo jeito que eles trouxeram surpresa para a gente. Acho que o nosso jogo também foi uma surpresa para eles. Acho que é isso. Com certeza. E Lep, vocês controlaram o jogo muito rápido. Segundo jogo pelo menos. Mas no primeiro foi uma paciência muito grande. 40 minutos de jogo e eu estava 3x2 no placar de kills. Como é que você viu essa paciência? Esse respeito mútuo entre os times? Eu acho que estava todo mundo um pouco com medo. Porque a primeira partida é sempre aquela coisa. Todo mundo joga meio safe. Aí todo mundo ficou mais na defensiva. Mais esperando alguém fazer alguma jogada. E as duas equipes eram muito boas para segurar a wave de creep. Então era muito fácil do jogo ficar parado. Claro, foi muito bom essa partida. E Danz, você entrou como suporte. O pessoal estava em dúvida do seu entrosamento com o Minerva. Como é que você viu o Minerva nessas partidas? E como é que você se encaixou com ele durante esses confrontos? Então, muita gente não sabe, mas eu jogava de suporte. Inclusive a gente ganhou a WCG para a China, eu de suporte. Então a minha parte não teve erro. E o Minerva, todo mundo sabe que o moleque é absurdo, mecanicamente. Então, foi só isso. Só botar o moleque de AD e já era. E bom, para finalizar, Lep, no Maracanãzinho agora, cara. Vocês já estão no Rio. Semana que vem agora contra a CNB. Para a surpresa de muitas pessoas, só brasileiro na final, cara. Como é que você está se sentindo quanto a isso? Eu fiquei bastante feliz com a CNB ganhando também. Isso mostra que coreano não é deus, o que todo mundo acha. Que é BR, mano. Que é BR. Muito bem. Dan, palavras finais para essa torcida imensa que vocês tiveram hoje. Agradecer a todo mundo que torceu aí pela Kabum. Agradecer o pessoal da Kabum que dá uma força para a gente lá. E o Zirigão que veio aí também, ajudou a gente bastante. O Beat. Todos os nossos patrocinadores. A HyperX, a X5, a NVIDIA, a Philips, a VGA. Todo mundo. A Estil também. Que ajuda bastante. Todo mundo ajuda a gente lá. E é isso aí. Agradecimento do Danz. Quer encerrar com os seus agradecimentos? Não, era só isso. Agradecer a Kabum pela força que eles sempre dão. HyperX, Philips, Stil. NVIDIA, VGA. Ao Beat, Zirig. A torcida. Todos os BR aqui torcendo para a gente. Ao Zirig, Espion. Todo mundo aí da Kabum. Beleza. Novamente, parabéns a Kabum, ao Danz e ao Lep. E é, Flávia. Ficamos com 10 brasileiros para essa final no Maracanãzinho. Obrigado. E aí, Flávia.